Música Realizou-se o 75º Encontro dos Descobrimentos sobre o tema Sopa Solidária em prol da ajuda de mãe. Um evento que contou com o apoio especial do Grupo Vila Galé. O custo de participação neste jantar foi a doação de um cabaz com alguns produtos para bebés. Música Na verdade o evento da Sopa Solidária teve por base um relacionamento que se principiou com a entidade ajuda de mãe e a gente achou oportuno, enfim, pelo conhecer até do trabalho da ajuda de mãe, também dar um apoio nesse sentido. Então a ideia criou-se e se desenvolveu. É o sexto ano em que nós desenvolvemos esse evento, propriamente dito, colaborando, enfim, na Sopa Solidária aqui de Lisboa. Música Estes Vila Galé na realização da Sopa Solidária, propriamente dita. Nós temos aqui todos os anos, no final do ano, geralmente nessa altura de Natal, em que as pessoas estão mais propensas a ajudar, não é? Nós realizamos esse evento, mas com a intenção sempre de que as pessoas se recordem da ajuda de mãe ao longo de todo o ano. Música Este encontro é muito importante, além de divulgar a nossa associação por várias pessoas que não a conheciam, há uma recolha de bens e de algum dinheiro que ajuda e que nos ajuda a fazer a frente às necessidades que nós temos. Música Eu gosto de vir porque conheço sempre pessoas novas, pessoas de boa vontade, com histórias de vida muito engraçadas que se partilha à mesa, além de gosto muito da família que toma conta desta associação. Música Música Música